Que, que, tropa, tropa do céu Que, tropa do céu Se DJ Arthur, faixa preta Faixa preta Que rouca, pichava e favela Que junto, que noz Que, 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 com o final Tive que te ver e ir embora Mas não pega nada, tá novo Percebi que te amarelo O amor O problema é que seu beijo venceu Tropa, tropa do céu Troca do céu Como foi que o prazer Acabou Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha verdade Tá fazendo falta Eu bati o cara Para acabar Sem cada brava Sem cada brava Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha verdade Tá fazendo falta Eu bati o cara Para acabar Sem cada brava Sem cada brava Solade dos picos Volta fazendo falta Que esse seu botão Mandirou sua razão Só quero de novo Descita Solade Machuca Junta a culpa Não tá fácil não E o alcool cura Jura Uma regula Ela tá fazendo falta Ela tá fazendo falta Volta pra minha casa Pra minha vida Muita mais Perde Muita mais Tá igual A minha preferida Muita mais Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha verdade Tá fazendo falta Troca do céu Pra acabar Sem cada brava Sem cada brava Mas é que de alguma forma A gente se encaixa Minha verdade Tá fazendo falta Eu bati o cara Pra acabar Sem cada brava Sem cada brava DJ Arthur Caixa treta Caixa treta Caixa treta Caixa treta